Oi, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, eu sou a Gwynis e projeto da semana, projeto de hoje é... esse lindo casaco em crochê, porque meus amores, esse camarada tá feito em tricô, sim ou não? Não temos certeza, mas vamos ter. Então já deixa o seu like, se inscreve, compartilhe nas suas redes sociais e não esquece, clica no sininho, ativa as notificações e manda para todo mundo que a gente tem rumo a 36 mil inscritos do canal. Caramba, gente, eu ainda me lembro quando nós fizemos 3 mil inscritos, né? E isso não faz tanto tempo, mas muito obrigada a cada um de vocês que tem ficado com a gente, que tem curtido, compartilhado, colaborado, que são a nossa família. Então bora sim, bora deixar de enrolação, bora fazer crochê, porque eu não sei se vocês vão amar, passa esse casaco. Bom, esse casaco aparentemente ele é tricô, porém, no entanto, todavia, eu digo a vocês que ele não é tricô, que ele é crochê. Para entender por que eu estou dizendo que ele é crochê. Olha o pontinho mais de perto aqui mesmo, você vai notar que isso aqui é ponto sanfona. O que que é ponto sanfona, Glae? Ponto sanfona é aquele, é um ponto que a gente faz com um ponto baixo, é uma variação de ponto baixo, que você consegue ter esse efeito aqui. A gente vai começar o nosso casaco da seguinte forma, pela lista dos materiais. Tem duas são de você fazer esse casaco diferente, tá? Eu vou explicar as duas no passo a passo que vem, logo logo. Eu acredito que amanhã a gente vai ter a continuação do biquí. Eu acho que eu não sei se eu estou falando agora como é que eu vou fazer minha organização de semana, mas vocês vão ter o passo a passo a passo ainda essa semana, tá? Provavelmente amanhã. Eu vou deixar para a próxima esse vídeo na véspera de sair o passo a passo para ficar mais fácil vocês entenderem, tá bom? Mas vamos lá. Material necessário para esse casaco. A gente vai começar usando lã. Qual lã que eu devo usar para fazer o meu casaco? A lã da sua preferência. Começa uma peça com estilo nórdico, o ideal é que seja uma lã bem grossa. Qual que é a lã bem grossa que você fala? Fio urbano para cima. Caramba, é grosso o suficiente. É. Você pode também usar mulet, alemão e outros fios que sejam bem grossos de lã que vão ficar super legais. Ah, mas eu posso usar um fio mais fino? É porque eu não sou tão fã de lã. Ou então, ai caramba, eu sou alérgica. E agora, o que eu faço? Bom, você pode usar sim um outro fio da sua preferência. Dá para fazer com barbantes e outros fios afins. Só não aconselho, tá? Por amor de Deus, escuta bem. Só não aconselho que você faça ele com um fio muito fino. Porém, vai ficar legal também, dependendo da estação que você queira usar. No caso, eu vou fazer esse casaco em miniatura. Eu já sei que muita gente vai enxerar. Poxa vida, lá vinha com as porcaíras miniaturas dela. Meu Deus, por que essa mulher não faz peça de tamanho real? Porque, gente, eu teria que vocês fossem de alguma fábrica de linha para conseguir fazer todas as peças que vocês me pedem. E eu precisaria de um equipe de pelo menos umas 8 pessoas para fazer essa peça. Pelo que eu estou vendo no Pinterest, esse casaco está na pasta do crochê e costura. Ele tem 88k de seguidores, 88 mil seguidores. Tem mais de tudo que a gente tem inscrito no canal. E é uma peça muito interessante. Meus parabéns, acredito. Eu não dou crédito porque eu não sei quem foi que fez. Olha só. Ele é bem simples de ser executado. Quantidade de lã que a gente vai precisar? Existem dois tipos de novelo de lã. Tem o mais pequeno, de 50 gramas. E tem o grande, de 100 gramas. Em alguns lugares você encontra novelo de até 500 gramas de lã. Eu vou indicar a vocês pela quantidade de novelo pequeno de 50 gramas, tá? Para um casaco como ele. Porque aqui eu mostro até em 50 gramas. Eu não vou usar lã para fazer porque eu sou extremamente alérgica à lã. E se eu pegar um novelo de lã vai ser a quantidade de eu ficar doente. Eu não quero ficar doente de jeito, maneiro, nem tão cedo. Mas vamos aqui. Quantidade de lã que eu vou precisar para fazer esse casaco? Eu vou precisar de lã para fazer esse casaco o suficiente, deixa eu ver. Uns 15 novelos, dois de 50 gramas, tá? Você compra o pacote fechado na loja que é mais fácil. Não tem risco de dar erro. E aí você vai trabalhar da seguinte forma. Tem duas opções. Uma você vai trabalhar na horizontal. Outra você vai trabalhar na vertical. Vertical em parte porque você vai começar a trabalhar com a correntinha que tem daqui até aqui embaixo. É mais ou menos assim, a gente vai trabalhar assim. Cheguei nesse ponto aqui, eu vou fazer a correntinha, prender do outro lado, tanto que eu quero. Continuar. Trabalho a segunda tira, trabalho, 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 trabalho. Chegando na largura que eu quero. Ou em cima ou embaixo, eu vou vir até chegar aqui. Faço a correntinha até chegar do outro lado. Trabalho, trabalho até chegar na outra ponta. E aí trabalho até finalizar. Essa é a opção 1 de forma de você trabalhar. Lembrando que a quantidade de 15 novelos que eu falei é para um tamanho grande. Tamanhos menores, no mínimo 12 novelos para um tamanho de P e M. Essa não é uma peça para ser pequenininha, ser PP. Não é uma peça para ser feita com pouca linha. Você vai me perguntar. Poxa, você falou que dá para fazer para o verão. Com que fio que eu posso usar? Fio Anne e fio Charme. Essa é uma peça de efeito visual. Esse detalhe cruzado aqui na frente só fica bonito porque os fios são grossos. Existem peças de efeito visual, existem peças de textura visual, existem peças planas. Essa é uma peça de textura e efeito visual. Ou seja, ela só é bonita porque o fio é grosso, você tem a textura do ponto. E o efeito visual do cruzado na frente só é visto porque o fio é grosso. Quando a gente trabalha com a linha mais fina, a gente nem tem esse efeito, nem tem essa textura do ponto. Tá certo? Essa é uma coisa que vale a pena a gente ressaltar em termos de fio e de combinação de fio e efeito visual do ponto. É uma coisa que quem é crocheteiro tem que saber, que nem sempre as pessoas sabem, mas que é importante que você faz crochê e saiba fazer. É você ter aquela noção de que, poxa, essa peça só fica bonita se ela for feita com o fio mais grosso, porque eu vou ganhar no efeito visual do desenho da peça. Vale muito a pena você investir, muito a pena, em peças nesse estilo, principalmente nos lugares que está começando a chegar o fio. O frio aí é maio aqui na minha região, está bem frio e vai esfriar mais até o final do mês de junho. No início de julho ainda vai estar frio, porque agosto vai começar a esquentar. Então, eu estou mais dois meses pela frente de inverno. Sugestão, como sempre, compra a linha de inverno no verão porque está tudo em promoção e o pessoal não quer nem... Fica tudo pela metade do preço em alguns lugares, tá bom? E aí, vamos lá. A opção número dois para começar essa peça é você ter o mesmo efeito. Eu vou começar aqui com a largura do ombro, onde eu quero que fique esse meu ombro, e vou trabalhar e de volta até chegar no ponto onde eu quero que eu fique o decote. Estou no ponto que eu quero que fique o decote. Beleza, maravilha. Eu vou separar e dividir essa quantidade aqui em três partes e vou trabalhar. Parte 1, até chegar no comprimento que eu quero que seja o suficiente para fazer o traspasse. Vou pegar o segundo, trabalho, 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 até o mesmo ponto. E o terceiro eu vou trabalhar. Cheguei no terceiro, eu vou emendar e em seguida eu trabalho para baixo. O outro lado eu vou trabalhar até chegar no mesmo ponto. Vou fazer a tira 1, traspassar. Passo, tira 2, traspasso. Tira 3, traspasso. Fecho e trabalho. Depois trabalho as costas e fecho as laterais. Essa opção de colocar manga vai variar de acordo com a tua vontade. Aí eu quero que tenha manga. Beleza, ponha manga. Poxa, eu não gostei da ideia de colocar manga. Não coloca manga. E aí você pode sim, se você quiser, usar um fio como o ânion, como o Charme, fazer a peça de verão. Sem manga. Verão não. Ou outono, né? Vamos dizer assim. Ou verão em algumas partes mais feias do país. É uma excelente opção para vocês. Fica muito bonito. É um casaco de encher os olhos. Se eu não tenho enganado, esse casaco já foi feito por uma moça. Que eu esqueci o nome dela agora. Não sei o que lá. Quentau. Quentau. Era um negócio assim. Eu não lembro o nome dela. Ela tem uma coleção de lança. E ela apareceu bastante tempo na TV. Se eu não tenho enganado, ela apareceu algumas vezes na TV. E é um casaco interessante de ser feito. Eu vou fazer com vocês. Vou fazer em miniatura. E vou dar as duas opções para você fazer com e sem manga. No caso, gente, como eu faço em miniatura para as bonecas. Coloca a manga complicado por conta da posição dos dedinhos das bonecas. Que geralmente os dedinhos, ela tem um dedinho para cima, outro para baixo. E o crochê sempre engancha no ponto, tá? Outra coisa. Agulha que eu vou usar. Para trabalhar com lã, use uma agulha bem mais grossa. E de preferência, para fazer essa peça aqui, use a agulha um número acima da do novelo. Porque como a gente vai ter que fazer correntinhas de base aqui para trabalhar, vai precisar. Pera, 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 Glei. Mesmo que eu vá fazer partindo da mídia do ombro, mesmo assim, tá? Você também pode mudar a peça, trocando o padrão de pontos. Vou usar uma linha mais fina. Por exemplo, vou usar o fio Charme para fazer a minha blusa, o meu casaco, sei lá. Eu posso fazer como? Bom, você vai começar de cima do ombro até chegar aqui. E você vai precisar trabalhar dessa forma. Quando chegar aqui embaixo para arrematar, também dá para fazer. Outra coisa que vocês me falaram. As costas são totalmente fechadas, é reta. A gente tanto pode fazer as costas totalmente fechadas em linha reta, que fez a frente aqui, e as costas já trabalham, é toda bonitinha. Só tem um detalhe, como que é a cintura desse tanto aqui, se as costas forem reta? Eu acredito que são duas tiras cruzadas fazendo um X, frente e costas. Se você quiser fazer as costas, você vai ter que trabalhar as costas aqui em cima, com toda a largura até chegar aqui nessa altura da cintura. E depois trabalhar a cintura para baixo mais estreito. E ir diminuindo até chegar na altura da cintura, e depois trabalhar os braços. Eu acredito que é como um X, que só foi fechado apenas as laterais e colocado as mangas. Eu acredito que é isso. Eu espero que seja, né? Porque se não for, a gente vai ter que dar um jeito de descobrir e fazer assim. Mas, vamos lá. Bom, basicamente isso que a gente vai ter que fazer. E avisos para vocês. Gente, eu acho que a gente já terminou a blusa dos 35K. Agradecer a cada um de vocês. De verdade, vocês são top. Estamos aí rumo aos 36 mil. 37, 38, 39, 40, 50 mil inscritos. Vamos ver se em dezembro a gente está comemorando 50 mil inscritos no canal. E a gente volta com tudo para o nosso canal. Eu quero pedir também, por favor, que você compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Chame mais pessoas para a gente fazer parte da nossa família. E não esquece, todo sábado tem live aqui no canal. E sábado a gente vai para um lugar especial na nossa live. Vocês já sabem, a gente vai para a Turquia. É isso. Bora simbora fazer que eu cheguei. Beijo grande e até o próximo vídeo.